Com licença, meus amigos e eu, fizemos uma aposta sobre no que você trabalha, e eu ganhei. Oi, sou o Felipe. Se não houver problema, Felipe, eu prefiro tomar minha bebida em paz e sair. Bom, não quer saber como eu adivinhei? Como sei no que você trabalha? Sério, Felipe, eu não quero ser rude, eu só quero ficar sozinha. Deixa comigo. Tá um frio lá. Me desculpe, eu acho que sei por que está deprimida. Se puder oferecer minha observação, sabe, eu acho que é representante de vendas, e seu cliente não está nada feliz com o fato de uma jovem, mesmo bonita como você, estar cuidando da conta, não é? Eu cheguei perto. Eu sou o Andy. Trabalhamos com publicidade, e nós chegamos hoje de Nova York. Viemos ver a destilaria Warren Walker, um mercado de teste para uma mistura de margareta, e é muito interessante, pegamos este, como é que é o nome mesmo, bandido hispânico com cinturão e tudo, e depois o chapelão em cima, e ele puxa seis armas, e aqueles caras ali me disseram que... Andy, olha, não me interessa. Não quer que eu diga o que aconteceu? Cai fora, Andy. Andy, dá um gelo lá. O que ela fez? Posso te pagar uma bebida? Claro, adoraria. Eu sou o Gary. E eu, Celeste. Demora muito para conseguir uma bebida aqui, só tem uma caçonete. Não, não vá. Aqueles caras lá... Não, tudo bem, você acabou de chegar. Bebe comigo. Gostaria de bourbon? Adoro. Ah, é? Então me diga uma coisa, Celeste, no que você trabalha? Ah, eu sou o representante de vendas. Vim ver um cliente, mas não foi fácil, pois sou uma garota. É o que gostaria de ser? Representante de vendas. Não, uma garota. Não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto do seu cabelo. E gosto da sua roupa. Esta é a minha segunda favorita. Eu tinha uma primeira, mas foi destruída e tive que jogar fora. Evia? Fedia. Sério? Mandar lavar não ajudou? Não. Mas diga, Gary, no que você trabalha? Até onde nós vamos com isso? Não, ainda não. Não diga nada ainda. Eu acho que não funciona se formos outra pessoa. Gary, Celeste, o que eles sabem das coisas? Bom, é o seu jogo. Eu nunca joguei antes. Não é um jogo. Não é para se jogar. E isso faz algum sentido para você? Não precisa fazer. É uma coisa que acontece. É como ver alguém pela primeira vez. Podem estar andando na rua. E se olham por alguns segundos, tem um tipo de reconhecimento. Como se os dois soubessem de alguma coisa. No momento seguinte, a pessoa se foi. E é tarde demais para fazer alguma coisa. E você vai se lembrar sempre, pois estava lá e você deixou escapar. E você pensa, e se eu tivesse parado? E se eu tivesse dito alguma coisa? E se? E acaba ficando no se? Pode acontecer poucas vezes na sua vida. Ou só uma. Ou só uma. E se eu tivesse dito alguma coisa. E se eu tivesse dito alguma coisa.